Bom dia, amigos do Radar Imobiliário. Estamos aqui hoje com mais um Radar Jurídico. Recebi uma pergunta muito interessante de uma telespectadora, na qual ela queria saber se a cobrança antecipada do aluguel era algo legal ou ilegal. Olha só. A cobrança antecipada do aluguel é prevista em lei, mas somente em duas possibilidades. A primeira é se você estiver fazendo um contrato de locação por temporada. E a segunda é se o seu contrato de locação não tiver nenhum tipo de garantia. Agora você pode me perguntar, Gabriela, e se eu fizer o meu contrato de locação que não for por temporada e já tiver um tipo de garantia, eu posso estar cobrando aluguel antecipado? De jeito nenhum. Isso é proibido por lei. Qualquer dúvida em relação ao direito imobiliário, deixe um recadinho nas nossas redes sociais e até o próximo sábado.